Então, pessoal, em alemão é diferente do português em relação aos artigos, tá? No português a gente tem dois artigos, o e a, e o plural é só colocar s, né? Os e as. É um pouquinho diferente no alemão porque nós temos três artigos, der, die, das, que são masculino, feminino e neutro, e o plural, die. Assim, eu sei que é um pouco diferente, mas não se preocupe que é só isso e logo você pega o jeito. Então, pessoal, eu tinha dito que eram só quatro artigos, né? Mas na verdade são oito artigos porque tem o tal do caso acusativo. Nesse caso, o der, ele acaba se tornando den no masculino, mas não preocupa não, rapidinho você pega o jeito. Então, pessoal, hoje eu vim abrir o jogo, na verdade são doze artigos porque tem também um outro detalhe que eu não tinha contado pra vocês que é o caso dativo. A gente vai ter dm, 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 mais n. Mas assim, tranquilo, tá? Então, na verdade, então, são dezesseis artigos, tá? Tavam faltando ainda os últimos quatro, que são o caso genit... Pois é, genitivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.